As declarações de Donald Trump caíram como uma bomba no seio da comunidade muçulmana dos Estados Unidos. O diretor-executivo do Conselho para as Relações Islâmico-Americanas, um grupo de pressão com sede em Washington, reagiu energicamente. Isto é chocante, vindo da parte de alguém que pretende assumir o posto mais elevado na hierarquia da nação. É imprudente e simplesmente anti-americano. Donald Trump soa mais como um chefe de um bando de justiceiros do que de uma grande nação como a nossa. Ele e outros como ele estão a fazer o jogo do autoproclamado Estado Islâmico. Niyad Abad vai mais longe e acusa o bilionário e outro adversário na corrida à nomeação republicana de incitação ao crime racial. Não se trata apenas de palavras. Trump e Carson, ao generalizarem a islamofobia durante a campanha, estão a incitar à discriminação e aos ataques raciais contra os muçulmanos e as mesquitas. Esta territórica inflamada está a colocar em perigo as vidas de milhões de americanos muçulmanos e as dos seus filhos. De acordo com a organização, o número de incidentes cresceu nas últimas semanas. E a procuradora-geral, Loretta Lynch, referiu a dias de recear mais os ataques contra a comunidade islâmica do que os atentados terroristas.